Olha aí a Escola Raimundo Nunes, nesse momento se apresentando. Escola Raimundo Nunes, o mutirão, se apresentando nesse momento. Escola Raimundo Nunes, aqui nós temos algumas jovens também que fazem vibras na escola, projeto muito interessante, que trabalha a inclusão. E aí Aqui a gente encontra a unidade ainda Raimundo Nunes e aqui o projeto EJAI, que é a educação de jovens adultos e idosos. Aqui é a Escola João Viana, gestora da escola, é isso? É, é. Seu nome? Antônia Maria Cardoso, senhoras e senhores. Vocês estão trabalhando também a questão da inclusão, é isso? É, da inclusão. É. Mas vocês estão trazendo outros temas, é isso? Tá, além do tema da inclusão, a gente está trazendo a família da escola, trazendo o projeto do aluno nota 10 da escola, entre outros projetos que a escola desenvolve. Muito bem, ok. Obrigado, viu? Tá.